Boa tarde, tá beleza? Vai lá, mais uma música do Altair e o Natalino, que são dois, o Leão de Reis. Vamos tocar pra vocês, o amor de Paulo e Paulino, o amor de Primo Reino. Isso, quem gostar da música aí dos Correiros, vamos aplaudir. Apenas o pessoal, vai lá, Ribeirão e Altair. Ninguém gostou? Vai, o que é isso? Mais um aplauso, vamos lá, vamos aplaudir a dupla aí, vai lá. Aô, essa vai por pouco. Por pouco, não pouco. Não é esposa, mas é apaixonado. Pouco, é isso? Amém. Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Fui demais da minha dor Mas quando vem a saudade Fui demais da minha dor 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 Amém. 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 Amém.